Nananananana 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 Sim, é boa vibe Mãe, feeling positivo a parar no ar Quando alguém transmite a paz e o humor É boa vibe, é boa vibe Sim, é boa vibe miteinander, feeling positivo a parar no ar Quando alguém transmite a paz e o humor E eu senti a tua vibe, acho que podes sentir a minha Vim falar contigo porque vi-te aqui sozinha, estás em linha Espero que esteja tudo bem contigo, será que há espaço para mais um amigo? Não estou aqui para engatar, apenas falar, estar contigo a chilar Podemos conversar, se não quiseres, no stress É normal, deves ouvir tanto coro, quase nenhum original Esquece isso, conta coisas, fala-me de ti Como é que te chamas? Eu sou o E.C. Acredita, gosto de uma boa conversa, não penses que a minha mente é perversa Posso saber quantos anos tens, ou é indelicado? Não peças para adivinhar, porque bates sempre ao lado A empatia é mútua, e a vibe é natural O teu sorriso é bom se não, é boa vibe Sim, é boa vibe, é feeling positivo Há um álcool, logo há um transmito, paz e o humor É boa vibe, é boa vibe Sim, é boa vibe É um feeling positivo, a parar no ar Quando alguém transmite, a paz e o humor É boa vibe, é boa vibe Acolitas no destino, tudo pode mudar no momento Sabes o que queres ou cegues ao sabor do vento Tens tempo ou tens algum compromisso Ainda vives com os teus pais Ou nem por isso, o que é que fazes? Estudas? Trabalhas? Preferes saltos altos ou calções e sandálias? Quando sais à noite, vais aonde? Onde é que pares? Saía muitas vezes Mas agora são raras Acreditas nos signos? No zodíaco? Qual é para ti o maior afrodisíaco? Sinto o teu style, o teu look Deixas-me tombo sempre tocar Qual é o tuque? É boa vibe Sim, é boa vibe Feeling positivo, a parar no ar Quando alguém transmite, a paz e o humor É boa vibe É boa vibe É boa vibe Sim, é boa vibe Feeling positivo, a parar no ar Quando alguém transmite, a paz e o humor É boa vibe É boa vibe Ainda bem que não fumas, eu também não Gostas mais de comédias ou de filmes de ação Fica com o meu número, gostava de te ver outra vez Estar contigo outra vez, o que é que prevês? Talvez, se no mundo foi, se tiver de ser, tem que ser Sem forçar, deixar a vibe acontecer É bom saber que temos coisas em comum Espero não ser Apenas mais um é engraçado Sinto-me tão bem ao pé de ti Queres ir dar uma volta e andar por aí Parece que já te conheço, ah, ué Nem sei porquê A vibe é qualquer coisa que se sente, mas não se vê Mesmo sem querer Tu seduces, posso dar-te boleia Ou conduzes, queres comer qualquer coisa Estás com fome, bossaici, arroba bossaici.com O meu mail, manda-me uma fotografia Espero que não te esqueças deste dia Vou ficar à espera do teu telefonema Liga para irmos ao cinema Um dia deste quem sabe Sim, é boa vibe É feeling positivo a parar no ar Quando alguém transmite O paz e o humor É boa vibe É boa vibe Sim, é boa vibe É feeling positivo a parar no ar Quando alguém transmite O paz e o humor É boa vibe É boa vibe É boa vibe É boa vibe Não é preciso falar Para sentir a boa vibe Olhos nos olhos e Sentes a boa vibe É boa vibe Sim, é boa vibe É feeling positivo a parar no ar Quando alguém transmite O paz e o humor É boa vibe É boa vibe Sim, é boa vibe É feeling positivo a parar no ar Quando alguém transmite O paz e o humor É boa vibe É boa vibe Vai, vai Sentei Não é preciso fazer É boa vibe Foi 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 Obrigado.